O coletorão de memórias é uma forma que a equipe do projeto escolheu para registrar as memórias das pessoas que passaram por esse momento tão dramático da cidade de Redenção da Serra, que foi a transição, transposição da cidade velha para a cidade nova, com a construção do reservatório, e que não tem registro. Então nós escolhemos dois grandes grupos. O primeiro de pessoas que participaram ativamente do âmbito administrativo. Então nós entrevistamos o padre Knob, José Knob, que foi o parco da época da igreja, que acompanhou, fez campanhas junto ao governador do estado, então era lá o Donatel, e para que a cidade não deixasse de existir, porque a proposta inicial do governo é que a cidade fosse extinta. E daí nós também fizemos um outro movimento de pedir para moradores, que os antigos moradores da cidade, alguns ainda moram na cidade, escrevessem as suas memórias a respeito desse processo histórico. Então, Redenção da Serra é uma cidade muito peculiar, porque ela foi a primeira cidade paulista que aboliu a escravatura, por isso o nome Redenção da Serra, porque antes ela tinha uma outra denominação. E todo esse projeto começou com demanda da própria cidade. Eu acho muito importante ressaltar isso, que foram pessoas de Redenção da Serra que nos procuraram para pedir que houvesse esse trabalho de preservação da memória lá na cidade. Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti